Oração da manhã e para todo dia 2 de junho de 2023, sexta-feira, oração de Santo Onofre para sua prosperidade, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Bom dia, amadas e amados. Iniciamos hoje mais um dia de paz e felicidade. É com muita alegria que te recebemos para oramos juntos por um ótimo e abençoado dia. Vamos nos concentrar em Deus, esquecendo de todos os problemas por alguns minutos. Que você tenha um dia com muito sucesso, bênçãos e felicidade. Que hoje o Senhor cuide de cada um dos seus passos, guiando o seu caminho e te dando sabedoria para tomar as melhores decisões. Quando amamos as pessoas, nós sacrificamos nosso tempo e nossos esforços sendo úteis e auxiliando aqueles que amamos naquilo que eles precisam. Vamos orar para que nosso dia se inicie abençoado e protegido, amém. Vamos orar para que nosso dia se enjejeje. Deixe seu nome e de seus entes queridos nos comentários, para que Santo Onofre vos atenda em todos os seus pedidos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade! 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 Assim seja! Amém. Senhor Deus de bondade! Senhor Deus de bondade! Senhor Deus de bondade! Assim seja! Amém! Mantra de sexta-feira! Eu sou forte e consigo superar qualquer desafio. Assim seja! Mantra do mês de junho! Sou uma fonte de crescimento e renovação. A cada dia, manifesto minha força interior e minha paixão. Enquanto floresço em todas as áreas da minha vida, crio um mês de abundância, amor e felicidade. Assim seja! Mantra de 2023! Mantra de 2023! O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre! Assim seja! Amém! Agora sua vida está protegida, amém! Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus! Reze conosco, diariamente, para assim permanecer! Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja! Amém! Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre! Amém!